A gente volta ao Pacaembu, só que é tarde para ver Corinthians, é fiel galera, Marcos Roberto ajeita e Tupanzinho marca de cabeça, Corinthians 1, Novo Horizontino 0, tá aí. Cabeçada certeira do Tupanzinho, Corinthians iguala o Palmeiras na liderança do Paulistão com 30 pontos ganhos. Apressionaram o Palmeiras, nesta jogada Mauro lançou o Fabinho que só ajeitou para o Tupanzinho encher o pé e empatar o jogo. O cruzamento partiu, Márcio Araújo, ao Tupan, vale o Tupan, vale o gol do Corinthians. Paulo César, o centroavante que já fez um gol, daí de Calcaiá para o Fabinho, outra vez o Corinthians, das proximidades da grande área do Flamengo. Olha o cruzamento, mete o ciclo, a sobra Paulo César, quem vem de trás, Tupan, bateu, olha o gol. Gol do Corinthians, do Corinthians do Maracanã, Corinthians arrasador, arrasador. O Zico tem razão, Neto, Tupan, Fabinho está lá como comandante, agora já está mais pela ponta, vamos ver o Fabinho. Bom lance do Fabinho, bom lance do Fabinho. Tupanzinho, Fabinho fechou, grande, entre as pedras, Fabinho, olha o gol, olha o gol. Gol! 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 Desencabulou o Corinthians do Maracanãã, Fabinho, Tupanzinho, numa jogada sensacional, Tupan, Tupan, título brasileiro perto, perto, perto do Corinthians da Atena. É aquele velho detalhe, Luciano, quem não faz, acaba tomando. Numa jogada inesperada, bom toque de bola, a bola sobrou espirrada para Tupan, que não teve outra alternativa em fazer aquele que talvez seja o gol do título para o Corinthians do Maracanã. na marca dos 9 minutos do segundo. Vem cá, vamos lá. O Pantinho chegou para arcar no meio do Pantinho. O Pantinho chegou para o 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 Pantinho. O Pantinho faz o gol de empate para o Pantinho. Corre o campo todo e abraça. E abraça e se emociona com o Ronaldo. Marcelinho para o Pantinho. O Pantinho chegou para o Pantinho. O Pantinho chegou para o Pantinho. O Pantinho é o Pantinho. O Pantinho chegou para o Pantinho. O Pantinho chegou para o Pantinho. 2 a 0. 2 a 0.